E aí, meus amigos do YouTube! Neste vídeo, vamos aprender a contornar um erro da função Import Range do Google Planilhas. Esta função é utilizada para importar dados de outra planilha Google. No entanto, se o volume de informação for maior do que a quantidade suportada pela função Import Range, vai acontecer um erro, que é o erro Resultado Muito Grande. Nesta fórmula, estou tentando importar 49.500 linhas, mas a minha planilha, com os dados a serem importados, tem 90.000 linhas. No entanto, tem uma forma de contornar este problema. Então, vamos para a outra planilha fazer esta fórmula. Seleciona a célula que você deseja, igual ArrayFórmula. Pode fechar o parênteses do ArrayFórmula. Dentro do parênteses, precisa abrir e fechar chaves. E dentro destas chaves, nós vamos dividir a importação dos dados em mais de uma função Import Range. Vamos lá. Import Range. Pode fechar o parênteses da função Import Range. Dentro do parênteses, abro e fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Abro e fecho aspas duplas novamente. Dentro da primeira aspas duplas, vai o link URL da planilha origem. Na segunda aspas duplas, vai a área que nós desejamos importar. Na minha planilha origem, os dados começam na célula A1 e vai até a coluna F. Começamos a referência pela guia. A minha guia é dados. Copiei o nome da guia. Dentro das aspas duplas, CTRL V, ponto de exclamação. Meus dados começam na célula A1. Pessoal, o ponto de exclamação. Tecla SHIFT número 1. Está ali o ponto de exclamação. Célula A1 inicia os dados. Dois pontos. E vai até a coluna F. Nesta parte, que precisa, pessoal, fazer um teste. Identificar quantas linhas a função import range normal suporta aí nos dados de vocês. Porque, dependendo da quantidade de colunas, o número de linha pode variar. No meu exemplo, eu sei que 45 mil linhas, a função import range vai suportar. Alterei a quantidade de linha, tecla Tab e vou aguardar ver se a função normal vai carregar 45 mil linhas. Outro detalhe, pessoal, as planilhas Google são limitadas a 5 milhões de células. Então, precisa tomar cuidado também com essa limitação. Está carregando, vamos ver, carregando dados. Por enquanto, não deu erro. Como é um volume grande de informação, demora um pouquinho. Ok, carregou. Vamos ver lá no final se temos 45 mil linhas. Show de bola. Então, já sei que a minha função import range suporta 45 mil linhas. Se eu tenho 90 mil linhas, com mais uma função import range, consigo importar todos os meus dados. Então, fora do parênteses, ponto e vírgula, import range, mais uma função para importar o restante dos dados. Fecho parênteses, dentro do parênteses, mesmo esquema. Abre e fecho aspas duplas, ponto e vírgula, fecho, abre e fecho aspas duplas novamente. E aí, começo novamente pela referência a guia com os dados, que no meu caso, o nome renomeado da guia da aba da planilha origem é dados, ponto de exclamação. E agora, eu começo a importação a partir da coluna A, linha 45 mil e 1. Porque até a linha 45 mil, já foi importado pela função import range anterior. Dois pontos, coluna F, e eu sei que os meus dados vão até a linha 90 mil. Beleza? Coloquei já duas funções import range, que vão ser capazes de importar toda a minha informação. Ok, mas eu tenho mais de 90 mil linhas. Você vai fazer mais uma função import range. Deixa eu fazer o seguinte, abrir isso aqui primeiro. Então, copiei essa parte do ponto e vírgula até o parênteses. Ctrl C, Ctrl V. Se eu tivesse mais dados, faria assim. E a célula A1 seria a partir da linha A90 mil e 1. E aí, até a quantidade de linhas que suporto. No meu caso é 45, então eu posso ir tranquilamente até a linha 130 mil. Apenas como exemplo, pessoal. Eu vou utilizar duas funções que já é suficiente para os meus dados. Deixa eu apagar essa parte. Ok. Então, já tenho as duas funções import range. Para concluir, preciso informar o link URL da planilha de origem. Então, duplo clique no final, no endereço URL da planilha origem. Copia todo esse endereço, Ctrl C. E aí, dentro das aspas duplas inicial de cada função import range, Ctrl V. Segunda função, também Ctrl V. Por isso que eu fiz primeiro, pessoal, colocando apenas as aspas duplas. Para facilitar o entendimento da função. Ok. Referenciei a minha planilha de origem. Clico fora do parênteses. Pressiono a tecla Tab. E vamos aguardar. Eu acredito que vai dar dois erros ainda. Beleza. Deu o erro que eu esperava. Nós precisamos permitir acesso à planilha de origem. Então, você vai clicar em permitir acesso. Eu espero que ocorra mais um erro ainda. Vamos ver até terminar a permissão. Eu acredito que vai dar mais um errinho. Que é bom que ocorra durante a videoaula. Para que vocês aprendam a corrigir. Aguarda. Não tem problema. Vai demorar um pouquinho. A barrinha de carregando apareceu. No entanto, continua com o erro. Erro de referência. Agora sim, apareceu o erro de referência que eu estava esperando, galera. Erro. O resultado não foi expandido automaticamente. Insira mais linhas. Ele está pedindo mais 39.500 linhas. Então, vocês vão descer lá no final da planilha e vejam que eu tenho no meu exemplo 50.500 linhas. Eu preciso mais linhas. Vou colocar mais 50.000. 50, 500, 5.000, 50.000. Adicionar mais. Vamos ver se com 100.000 linhas a minha função vai conseguir importar os dados. Vamos aguardar. O resultado não foi expandido. Deixa eu dar. Ah, não. Está carregando aqui. Não precisa. Então, vamos aguardar. Calculando as fórmulas. Como é um volume grande de informação, pessoal, vai demorar um pouquinho. Na realidade, o Google Planilhas não é o mais indicado para um volume grande de informação. Mas, se você não tem opção, é possível dar aí uma melhorada nos procedimentos e trabalhar com um volume maior de informação. Ok. Importou. Não deu erro. Mas, será que importou as minhas 90.000 linhas? Vamos ver. Descer até o final. E olha que show, pessoal. Importou as 90.000 linhas da minha planilha de origem. Show de bola, pessoal. Então, aprendemos mais um truque utilizando fórmula no Google Planilhas. Pessoal, gostaram do vídeo? Deixem o like. Se inscrevam no canal. Que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima aula.